Vamos falar do Corinthians. O Corinthians, que é amistoso contra o Cruzeiro, amanhã no Mineirão. Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava, acompanhando o treino do Timão. Depois de conviver com muitos desfalques nos últimos jogos antes da parada para a Copa do Mundo, o técnico Osmar Loss tem podido na intertemporada trabalhar a ideia de time que ele pretende usar daqui pra frente na temporada. Pelos treinos até o momento, a tendência é que ele abandone de vez o 4-2-4. Formação que foi utilizada pelo Fábio Carilli na conquista do campeonato paulista. A ideia do Osmar Loss é usar mesmo 4-2-3-1 com um centroavante fixo na frente. Até por isso, o Jonatas do Hannover foi contratado, mas ainda não assinou o contrato, por isso ainda não está treinando. Os únicos desfalques neste momento são Cássio e Fagner, que estão com a seleção brasileira disputando a Copa do Mundo. Além do Clayson, que já está recuperado da artroscopia que ele passou no joelho, que ele fez no joelho, mas ainda não tem condições físicas de atuar os 90 minutos. Então, com praticamente todo o elenco, ou seja, a maioria do elenco à disposição, o Osmar Loss escalou na equipe titular. O Walter no gol, na lateral direita o Mantuan, na dupla de zaga o Balbueno e o Henrique, na lateral esquerda o Sid Clay. A dupla de volantes foi Gabriel e o René Júnior. Aí a linha de três foi formada pelo Romero, pelo Rodriguinho e pelo Matheus Vital. No ataque, como centroavante fixo, o Roger. Ou seja, ele deixou no banco jogadores importantes, como o Jackson, como o Ralf e como o Pedrinho, que é o queridinho da fiel corintiana. O primeiro teste desta equipe será nesta quinta-feira, amistoso entre Corinthians e Cruzeiro, em Belo Horizonte. Do CT Joaquim Grava, em São Paulo, Fernando Gavini.